Música Este é um boletim La Prece gravado dos estúdios da BMF Bovespa, terça-feira, dia 10 de abril de 2012. Dia de perdas acentuadas nas bolsas em todo o mundo. Desta vez a motivação foi a divulgação do superávit comercial da China em março de 5,35 bilhões de dólares. Isso quer dizer que o país asiático exportou mais do que importou, o que preocupa muitos mercados globais. Porque a China hoje é o maior mercado consumidor do mundo, a tábua de salvação da economia global diante das crises nos Estados Unidos e também na Europa. Houve grande expectativa com o resultado da Alcoa, a gigante norte-americana do setor de alumínios, que anunciou o seu resultado do primeiro trimestre deste ano ao encerramento dos negócios na análise de hoje e surpreendeu positivamente. Registrou um lucro líquido no período de 94 milhões de dólares, diante de um resultado negativo, um prejuízo no mesmo período do ano passado, de 191 milhões de dólares. As ações que tiveram queda no pregão regular da análise passaram a ter ganhos no After Hours de hoje. Vamos ver o Ibovespa? O Ibovespa aqui no Brasil caiu bastante, 1,88% aos 61.738 pontos. E o giro financeiro do dia ficou em 7,4 bilhões de dólares. O Ibovespa atingiu o menor nível desde o dia 18 de janeiro deste ano. Vamos ver agora as principais quedas do Ibovespa. As ações da OGX Petróleo lideraram perdas do Ibovespa nesta terça-feira, queda de 7,39% papel a R$ 13,14, diante da decepção dos investidores com os resultados da empresa, que obteve prejuízo nos dois últimos anos. Segundo a maior queda, a Vanguarda Agro, queda de 7,14%. PDG novamente com queda desde ontem, após ter anunciado um prejuízo no quarto trimestre do ano passado, de 20 milhões de reais. PDG caiu 6,70%. As ações da Ering também caíram bastante, 6,17%. E lojas Renner também caíram 5,62%. Agora as maiores altas do Ibovespa. Natura subiu 3,97%. Isso por notícias positivas hoje no mercado. O banco UBS elevou o preço-alvo da ação e também a companhia teve aprovação de um crédito gordo aí pelo BNDES de 35 milhões de reais. BR Malls também subiu 1,51%. Isso com anúncio de uma joint venture para a criação de outlets aqui no Brasil. Ambev subiu 0,98%. CEMIG alta de 0,87%. E CPFL subiu 0,79%. E agora o câmbio aqui no Brasil? O dólar pronto interbancário negociado aqui na BMF Bovespa interrompeu uma sequência de quatro baixas seguidas e teve alta de 0,67%, cotado a R$ 1,83 mais 11. Petróleo WTI negociado na NYMEX, a Bolsa Mercantil de Nova Iorque. Caiu 1,4% no fechamento dos contratos de maio com o barril a US$ 101,02 diante dos temores de redução do consumo pela China. Você vê aí a cotação do WTI na NYMEX no aftermarket lá da Bolsa Mercantil de Nova Iorque. Saiba como assinar o serviço de boletins La Prece lá no nosso site www.laprece.tv.br. Você também pode ter informações sobre os mercados financeiros e de commodities agrícolas nas redes sociais. Você pode conhecer a nossa página no Facebook e também nos seguir pelo Twitter através do arroba La Prece TV. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda. Mais uma boite. A Bênx de Venza. Mais uma boite. A bac Suicência. Mais uma boa coisa. Veja aí... Tchau! Obrigado.